Fala comigo, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Alexandre Farid Frazão e você pode me chamar de mineiro. Esse é mais um vídeo da série Explorando as Animações do Professor Raimundo Fernandes. Vamos destrinchar todas as informações técnicas contidas nessa animação. E é muito bacana o que nós estamos vendo na tela, que a animação de hoje é sobre válvula torre eletrônica, que é um grande mito para os nossos reparadores do setor e assustam muito os colegas de trabalho. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que aqui, nessa animação, o professor Fernandes trouxe aqui uma ferramenta de custo bem barato para você simular o sinal PWM que alimenta a válvula torre. Qual é a ideia dessa animação? Trazer para você diversas possibilidades de teste para entender se o defeito está no componente válvula torre ou em algum outro componente da máquina. Então vamos começar entendendo o seguinte, olha só. Essa torre que está aqui na animação é exatamente esta válvula torre aqui. Só que existe uma particularidade muito bacana. Essa torre eletrônica é exatamente essa mesma válvula torre mecânica, porém controlada eletricamente ou eletronicamente, que é o termo mais correto. Ela tem todos os componentes que a torre mecânica tem também. Inclusive ela funciona da mesma maneira e como ela seria. Ela permite ou não a entrada de fluido refrigerante da linha de descarga pela ponta da peça e conduzindo esse fluido até o cárter do compressor. Quanto maior a pressão do cárter, menor o deslocamento do compressor. Quanto menor a pressão dentro do cárter, maior o deslocamento do compressor. E esses componentes são divididos em duas partes. A parte que você está vendo aqui que permite a entrada de fluido da linha de descarga para o cárter, e a outra parte que permite a saída desse fluido pela linha de descarga, que é exatamente essa parte azulzinha aqui. Então ela faz dois trabalhos ao mesmo tempo. Ela fecha a passagem de descarga, permitindo a passagem de descarga, ou vice-versa. Fecha a passagem de descarga, permitindo a passagem para a linha de descarga. Esse trabalho também é feito mecanicamente pela válvula torre convencional. Qual é a ideia? É melhorar sempre, através de um controle mais preciso, o eletrônico, o bom funcionamento dos nossos compressores. Dito isso, já ficou bem entendido. E qualquer coisa tem vários vídeos aí também no nosso canal, até no canal do professor, explicando esses detalhes de funcionamento de válvulas torre. Vamos entender o seguinte. A unidade de comando, que é essa ECU aqui, nada mais é do que um gerador de PWM, de acordo com a informação que ela recebe de sensores específicos. Sim, sensores que se encontram dentro da caixa evaporadora, informam para a unidade de comando qual a temperatura de trabalho naquele momento, para que a unidade de comando possa alimentar a válvula da maneira correta e a válvula possa fazer o seu trabalho controlando a modulação do compressor ou a inclinação aqui do prato oncilante, ou o chá poncilante também. Você pode chamar assim, porque o termo técnico está correto. Então, vamos lá. Essa ferramentinha você encontra em lojas especializadas, até mesmo disponível aí nos marketplaces, e é uma ferramentinha super barata e super simples. Você alimenta ela com 12 volts e sai o sinal aqui PWM, que você controla através de um botão, aumentando ou diminuindo o tempo de trabalho dessa válvula, através desse botãozinho aqui. Por isso que se você olhar a animação, quando você abre ela, aqui, desculpa, você abre ela, você tem a representação desta pecinha aqui, que nada mais é o que ela faz mesmo, alternando o pulso aqui PWM para a válvula toda. Mas vamos lá. Eu posso usar ela? Sim, eu posso. Existem várias ferramentas no mercado de valores variáveis que têm exatamente esta função. Você vai desligar o plugue do chicote do carro que alimenta a válvula, alimenta aqui a sua ferramenta com 12 volts, e pluga direto da sua ferramenta e simula a alimentação da válvula. Dessa maneira, você entende se o defeito está na válvula torre ou o defeito está em algum componente eletrônico do carro ou até mesmo no próprio chicote. É para você tirar a sua dúvida se é a válvula torre que tem defeito ou algum outro componente. Lembrando sempre, pessoal, que o osciloscópio é uma ferramenta fantástica de auxílio para você entender exatamente como essa alimentação está chegando na válvula torre. O ideal é o uso do osciloscópio para te trazer uma precisão na falta dele. Você pode usar, sim, esse geradorzinho de PWM. E você vai ter uma resposta muito perfeita em cima aí do seu diagnóstico. Vamos lá. Aqui você tem uma representação de um compressor que usa essa válvula torre aqui. Aqui você tem a representação de um compressor que usa essa válvula torre aqui. Esse compressor não tem embreagem. Todo o controle é feito pela válvula torre eletrônica. Este compressor tem embreagem e o controle da válvula torre é feito de forma mecânica. A própria válvula torre entende a temperatura do fluido refrigerante e faz essa alternância de abertura e fechamento através da agulha e esfera. No caso do compressor de cima, nós necessitamos de um controlador de temperatura para informar a unidade de comando e a unidade, por sua vez, é quem vai determinar a alimentação da nossa válvula torre eletrônica. É bacana, né? Não é tão complicado quanto parece. Você pode, sim, como eu já disse e volto a repetir, utilizar uma ferramenta de custo acessível. Obviamente, você tem que tomar alguns cuidados aqui na montagem dessa ferramenta e ter algumas proteções, porque ela vem totalmente exposta. Então, você tem que colocar ela dentro de uma caixinha ou utilizar ela de uma maneira que ela não tenha contato na parte aqui de placa, que possa queimar a sua ferramenta. Ficando bem claro, a sua ferramenta. Mas, além de tudo que nós estamos vendo nessa animação, que por si só já é fantástica, ela traz acoplado a essa informação aqui do gerador de PWM uma série de informações que são super importantes. Eu vou começar por esse primeiro quadrinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Vou dar um zoomzinho aqui, né? Vamos ver. Aí, ficou bacana. Pessoal, toda vez que vocês forem trabalhar com a animação do professor Fernandes, procure sempre explorar todas as informações. Isso vai trazer para você um entendimento muito legal. Então, começa sempre por aqui, ó. Leia todas as informações, que elas vão te trazer um entendimento muito legal para você utilizar esses componentes aqui, como, por exemplo, a carta psicométrica. Nela, você pode colocar diversas informações e ter o entendimento. Deixa eu diminuir aqui a velocidade, porque senão a gente fica tonto, né? Com esses gráficos subindo e descendo na tela. Você tem aqui como colocar diversas informações. Deixa eu diminuir aqui. Vamos mais devagar, né? Isso, mais lento. Aqui você pode digitar. Vou digitar aqui, por exemplo, 21. E vou digitar aqui, ó, na umidade relativa, 55. E você vai trabalhar com essa carta aqui, psicométrica, e ela vai te dar a informação do trabalho correto ou não da máquina, de acordo com o cruzamento dos gráficos. Aqui você tem temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, umidade relativa do ar e temperatura de umidade também. Então, vamos lá. Vamos diminuir essa bichinha aqui. Colocar o zoom menor. E aqui te dá, ó, a taxa de umidade. Desculpa, ó. TVUV é a taxa de umidade, tá? Então, você tem todas essas informações que, através de medições, você consegue ter um entendimento bem bacana. Se você puxar para cá, ó, cada um desses quadrinhos, já está tudo embaralhado aqui, pessoal, que eu andei dando uma lida antes de abrir essa animação para vocês, ó. Então, você pode ir puxando cada quadrinho para onde você quiser e vai lendo essas informações que vão te ajudar muito. Muito, muito, muito. Além disso, ainda traz aqui para você, isso aqui também é informação, tal. Traz aqui para você várias questões de análise de temperatura, pressão. Aqui você tem um gráfico, olha, de temperatura interna, perdão, externa, com a pressão de trabalho nos compressores. Isso aqui vai te ajudar no seu diagnóstico, na precisão de diagnóstico. Essas tabelinhas são bacanas para você ter um entendimento se a máquina está funcionando bem ou não. Para o lado de cá, vamos voltar aqui. Quero trazer para o compressor. Fica aí, Cantinho. Quero trazer aqui para algumas informações que são fantásticas e eu gosto bastante. Vou deixar no zoom aqui que fica mais fácil de entender. Essa tabela aqui de pressão versus temperatura é uma tabela interativa. Você pode trabalhar ela aqui, olha, e colocar tudo o que você quer relacionado. Por exemplo, olha, 0.3 aqui, PSIG seria zero, né? A temperatura é 26 graus negativos do fluido refrigerante e você tem a pressão correspondente aqui em bar também. Você pode observar o seu conjunto manifold e vir colocando todas as informações. Qual é a pressão de trabalho da linha de sucção da minha máquina nesse momento? Ah, ela está trabalhando com 30 PSI. Então, você vai colocar a régua aqui, olha. A temperatura do fluido é de 2 graus Celsius a 31.3 PSI G de pressão manométrica. Além dessa tabela que é incrível e eu gosto muito, você ainda tem essa outra tabela aqui, olha, que vem em gráfico que te dá a pressão de trabalho versus a temperatura ambiente de cada linha. Linha de sucção ou baixa pressão e a linha de descarga ou alta pressão. Do lado esquerdo, você tem a pressão em PSI G ou bar. É só você clicar, olha. Você vai trocar o PSI G ou bar. Aqui nós vamos trabalhar em PSI. Você tem a temperatura ambiente em graus Celsius. Essa área amarela é a área que o seu compressor está trabalhando dentro da curva normal de trabalho. Então, vamos pegar o cursor aqui e vamos arrastar, olha. Digamos que o dia hoje está na temperatura de 25 graus Celsius. E a minha pressão manométrica está a 34.8 graus. Está dentro da área normal de pressão. Então, consigo melhorar isso? Sim, consigo. Posso tomar aqui algumas atitudes ou fazer algumas mudanças e eu consigo melhorar isso aqui. Trazer, por exemplo, essa pressão manométrica aqui para 29. E aí, eu deixo ela bem encaixadinha no meio aqui. Então, é só você ir arrastando o cursor e simulando pressão de trabalho com temperatura, ambiente. E aí, você consegue ir organizando essa máquina e equilibrando ela. O mesmo acontece para a linha de descarga. E eu gosto muito do cuidado que o professor Fernandes tem. Olha que bacana. Você tem o cursor azul aqui que significa baixa pressão. O azul sempre será baixa pressão. O vermelho, alta pressão. As cores indicam já como você deve se preocupar. O vermelho é a tensão e o azul está tudo bem, tudo tranquilo. Aqui você vai trabalhar da mesma maneira. Lembra que está na escala de PSG e aqui, escala de grau Celsius. Você pode puxar um pouquinho mais para cima. Digamos que o seu compressor está trabalhando aí a 230 PSI. 232, vamos colocar bem em cima aqui. Em um dia onde a temperatura está a 33 graus. Está maravilhoso. Está trabalhando perfeitamente bem. Digamos que o dia, por exemplo, está em uma temperatura aí de 25 graus Celsius. Opa! Temos um problema aqui. Onde as linhas se cruzaram está fora da área normal da linha de alta pressão. Olha como que é legal essas ferramentas para que você explore ela mesmo. Explore bastante. Aqui, por exemplo, a 35 graus, 232 PSI. É, está dentro da casa? Está. Posso melhorar? Posso. Posso tomar algumas atitudes para melhorar e deixar ela bem encaixadinha aqui, uma área bem confortável. Além dessas informações, você ainda tem aqui os quadrinhos. Olha só que bacana. Você pode ler e aqui te traz mais. Olha só, é só clicar nas setas. E eles vão abrindo aqui para você várias informações que se completam. Então, é isso, galera. As animações do professor Fernandes são animações incríveis e trazem para nós um conteúdo técnico fabuloso. É só você saber explorá-las. E explorá-las da melhor maneira possível. Aqui nós podemos fechar o compressor, podemos abrir o compressor e colocar até linhas de referência na inclinação aqui da chapa oscilante do wall plate. Olha, eu não sei falar inglês, mas a gente brinca, a gente tenta. Então, é isso daí. Espero que tenha conduzido você para explorar ao máximo todas as informações técnicas que estão contidas nas animações do professor Fernandes e, de uma certa maneira, até te ajudar a entender essas informações de uma maneira mais clara e mais objetiva. Muito obrigado por estar conosco no vídeo até aqui. É sempre um prazer dividir essas explorações com você. Fica com Deus, fique em paz. Um forte abraço e até mais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.